Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal. É para o cargo de agente de combate a endemias. É uma questão com a banca Funatec envolvendo malária. Você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar para cá. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É rápido, não custa absolutamente nada para você, mas para a gente e para o nosso trabalho. Essa sua ajuda é muito importante. Então, agora sim, vamos à leitura e resolução da nossa questão. Como é caracterizada a fase inicial da malária? Então, a gente gabarita aqui, na letra C, ataques paroxísticos de calafrios seguidos por febre alta. Professor, o que é que são esses tais ataques paroxísticos? Os pacientes, eles frequentemente experimentam episódios de calafrios intensos, que podem ser acompanhados por tremores. Esses episódios são conhecidos como paroxismos e ocorrem devido à liberação de merozoitas, que é uma forma do parasita dentro da corrente sanguínea, resultando na hemólise dos glóbulos vermelhos infectados. E a febre alta? Após os calafrios, a temperatura corporal do paciente aumenta de maneira significativa, podendo chegar a 41 graus Celsius. Essa febre alta é um dos principais sinais clínicos da malária e pode ser intermitente ou irregular inicialmente, tornando-se mais previsível com o tempo e com o desenvolver da doença. Reconhecer esses sintomas iniciais é crucial para o diagnóstico e tratamento precoce da malária. O tratamento oportuno pode prevenir complicações graves, como anemia severa, insuficiência renal e até mesmo evitar a morte desse paciente. Abaixo as fontes consultadas e utilizadas para a construção da nossa explicação, nos encontramos em um próximo vídeo, em um próximo conteúdo. Aquele abraço de sempre. Valeu!